olá gente linda tudo bom pessoal hoje eu vou fazer uma receitinha bem forte bem bem rapidinha que é o torresmo de panela de pressão porque de panela de pressão gente antes quando eu fazia torresmo eu fazia aquele esquema de botar bicarbonato deixar na geladeira da noite para o dia blá 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 gente vamos para a modernidade nada de queimar a mão nada de sujar fogão vamos fazer um torresmo perfeito delicioso apenas utilizando a panela de pressão sem a borracha vejam eu tirei a borracha da panela de pressão só isso vamos tirar a borracha ok e eu vou tá utilizando eu vou tá utilizando 800 gramas de tocinho tá você compra aí no açougue tá não é caro que tocinho bonito então pessoal agora aqui ó eu vou temperar com um pouquinho de sal mas não vou exagerar vou colocar essa quantidade de sal aqui tá boa para 800 gramas dá misturar bem ó ó né vocês vão ver que maravilha que vai ficar que perfeição não vai ter um pinguinho de óleo no fogão não vai ter sujeira não vai ter acidente queimação de mão bom então vou acender o fogo ok da panela de pressão vou colocar óleo a quantidade que eu acho que eu fritaria numa panela normal depois obviamente que esse óleo vai ser todo escorrido ok vou deixar ele dar uma esquentadinha e volto já já ok pessoal óleo já tá quentinho não tá fervendo mas já tá quentinho eu vou colocar os torcinhos com uma colher de pau grandona pra gente não se machucar não tem nenhum acidente se queimar ó vou dar uma mexida e aí pessoal é só fazer o seguinte ó tampar a panela sem a borracha fogo alto contem 10 minutos ok de 10 em 10 minutos a gente vai abrir essa panela e vai mexer com a colher de pau vamos acompanhar bem gente amiga vamos lá eu não vou nem apagar o fogo vou abrir aqui ó depois passaram exatamente 10 minutos ó gente como já tá pegando forma de torresmo ó na primeira abertura que eu fiz da tampa olha que lindo que já tá ficando olha pessoal olha que lindo esse torresmo pessoal que perfeito sem risco de se queimar sem respingar sem sujar fogão suja nada olha nem a panela fica marcada olha pessoal é é muito perfeito então ó já deu uma boa mexidinha já vigiei agora vou fechar de novo ok e vamos mais dez minutinhos vamos para 20 minutinhos ok até já ok pessoal ó apagando fogo essa é a terceira vezinha que eu abro gente olha isso olha vejam que coisa mais linda aí o que a gente faz tira assim com uma escumadeira e coloca numa numa peneirinha pá botei aqui ó ó colocar tudo aqui ficar levinho gente olha pra escorrer bem ó assim ó desse jeitinho aqui vejam que não tem sujeira nenhuma não marcou panela não respingou em nada e esse óleo óleo gente essa gordura aí que sobrou não joguem fora porque esse óleo aqui é sensacional para cozinhar para vocês estarem fazendo uma feijoada um feijão qualquer coisa até um arroz fritar ovo esse óleo essa bainha de porco aqui gente do céu isso é uma maravilha isso é sensacional olha que lindo pessoal agora vou tá passando papel toalha deixar escorrer um pouquinho e vamos fazer a provinha só que que a gente tem umas visitas assim inesperadas como por exemplo vem bebê vem sabe 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 olha quem tá aqui ó louca pra meter o nariz aqui gente incrível pai vai dar pai vai dar tá bom espera um pouquinho ó pessoal super crocante vejam ó maravilhoso chega do trabalho doido para estourar aquela latinha de cerveja com um torres de minho desse não tem coisa melhor aquela latinha gelada ó perfeito sabe bem só ok aqui ó ó que tem quem tá doida para ganhar um ó pai vai dar um só que é gordura tá bom um só tá bom tá legal umzinho só gente obrigado pela audiência até amanhã se Deus quiser o que é